Exercício número 9 de propriedades operatórias Vamos voltar ao logaritmo original depois de já terem sido aplicadas as propriedades operatórias Olha só, 1 oitavo e 2 terços são expoentes, tem que voltar é a primeira etapa Então eu mantenho primeiro logaritmo de 3 mais logaritmo de W na 1 oitavo menos logaritmo de A na 2 terços Ou seja, o que nós temos aqui? Nós temos o logaritmo de 3 vezes W na 1 oitavo mais vira vezes e isso aqui está diminuindo Qual? Só está diminuindo o W, né? Portanto, a divisão é só aqui A na 2 terços Ou seja, é o logaritmo de 3 vezes raiz de W Isso aqui é o índice O 1 não precisa aparecer aqui Como ele está multiplicando Eu posso fazer isso A está aqui Raiz O 3 é o índice E aqui é índice Não é para simplificar com isso E o A está ao quadrado Resposta do exercício E aí E aí